Bom, chegamos ao fim desse módulo, aqui você aprendeu do zero a construir sua própria estrutura e você agora tem todos os recursos para colocar a mão na massa. Você não tem mais problema nenhum para conseguir montar sua estrutura própria ou enviar o seu trafo direto para a nossa estrutura. Se você ficou com dúvida em alguma aula, é só deixar no comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Beleza?